Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer uma batata calabresa deliciosa Cadê o clubinho dos batateiros aí, hein? É isso aí Quero ver vocês se manifestando aqui E pra quem não conhece o clubinho dos batateiros do canal Vou deixar o card aqui em cima Com todas as outras receitas de batata que tem aqui E não são poucas, hein? Não são batata, eu acho que é uma das nossas especialidades aqui no canal, né? Mas é que batata não tem como errar, né? Não tem, fica bom de qualquer jeito Frita, assada, cozida E esse jeito que eu vou ensinar hoje pra vocês Vai sujar uma panela só e vai ficar deliciosa também E vamos agora pra nossa receita Eu vou começar cozinhando 500 gramas de batata bolinha na água Quando a água começar a ferver A gente cozinha a batata por exatamente 10 minutos Lembrando que o Wesleyinho tá usando essa batata bolinha Que é mais fácil de fazer Se você não tiver por aí Pode ser a grande É só você picar mais ou menos no pedaço desse tamanho aqui Pode usar batata inglesa Pode usar batata asterix Pode usar até batata doce A batata doce eu cozinharia um pouquinho menos de tempo Porque ela é mais macia Mas pode usar outros tipos de batata E sabe uma outra dica, Andinho? Quem quiser fizer com batata bolinha Não precisa tirar a casca se você não quiser Eu sei que tem muita gente que curte deixar a casca na batata A gente aqui não curte tanto, né? É, eu curto menos ainda Porque eu que descasquei tudo, né? Então tem que valer a pena Mas fica a critério de vocês Se quiser fazer essa receita mantendo a casca da batata Também fica uma delícia Quando a batata estiver cozida Dá uma espetadinha nela com um garfo Pra ver se tá entrando, se ela tá macia E quando estiver no ponto A gente descarta essa água E nessa mesma panela Porque aqui a gente não gosta de sujar a louça A gente vai manter as batatas escorridas E vamos adicionar também 4 colheres de sopa de azeite Ou um pouquinho mais também Azeite não faz mal a ninguém 2 colheres de sopa de manteiga E já tempera tudo com sal E eu vou colocar meia colher de sopa de pimenta calabresa Quem quiser pode colocar mais ou menos pimenta a seu gosto E agora é a parte mais importante dessa receita A gente vai deixar o fogo médio pra alto E não vai mexer essas batatas É importante que você não mexa Pra que ela doure de cada lado E crie uma casquinha crocante por baixo Se você ficar mexendo toda hora Além de levar muito mais tempo pra batata dourar Ela não vai criar essa casquinha E essa casquinha crocante com o centro cremoso bem macio É o segredo dessa receita É o que deixa ela super especial, não é Andi? É isso aí, vale a pena viu gente Porque ficou muito maravilhoso Tem que ter paciência Mas deixa lá a batata uns 2 minutinhos E aí quando você perceber que tá dourando Vai virando cada uma Ou vai salteando também Se você preferir Até que todos os lados estejam dourados Vai levar de 3 a 4 minutos Pra que cada lado fique douradinho Sabe o que que não leva tempo nenhum? O que? Dá like nesse vídeo Verdade, verdade Então pessoal, por favor Deixa um like aqui pra gente A gente faz tudo com muito carinho aqui pra você Isso aí Deixa um like Se inscreve no canal E deixa um comentário aqui pra gente Isso aí Dá um oi pra gente aqui nos comentários Ah, e um outro segredo pra essa receita dar certo É você usar uma panela grande Pra que todas as batatas Fiquem em contato com o fundo da panela E pra que tudo doure ao mesmo tempo De modo mais uniforme Se você sobrepor as batatas Elas não vão dourar todas E não vão dourar tão por igual Por último eu vou adicionar 3 dentes de alho picados E agora é só dourar por mais 2 minutos Pro alho dar uma cozidinha E também ficar douradinho E agora eu só vou finalizar com cheiro verde Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito Batata breza É isso aí Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau